Hoje é o dia da minha mãezinha Sentimento me cala profundo, oh mamãe Mamãezinha, porque é que Deus levou a senhora Sinto as lágrimas, banha meu rosto Sem poder estar junto nesta hora Dos amores que eu tive na vida É só um que eu tenho lembrança É aquela que me deu a vida E com ela passei minha infância Oh mamãe Mamãezinha, porque é que Deus levou a senhora Sinto as lágrimas, banha meu rosto Sem poder estar junto nesta hora Beijos de mãe, como é doce Os meus sonhos são sempre desfeitos É por isso que eu chamo por ela Pra aliviar o que eu sinto no peito Oh mamãe Mamãezinha, porque é que Deus levou a senhora Sinto as lágrimas, banha meu rosto Sem poder estar junto nesta hora Vou correndo lá no campo santo Onde Deus a levou para sempre Levo flores e rezo uma prece Deixo as lágrimas como presente Vou correndo lá no campo santo Onde Deus a levou para sempre Levo flores e rezo uma prece Deixo as lágrimas como presente Onde Deus a levou para sempre Onde Deus a levou para sempre